Ontem nós fizemos uma reportagem, uma matéria com essa família que está aqui na cidade de Barnaíba pedindo ajuda, passagem para poder retornar à sua cidade. Lembrando que a sua esposa doente está com malária, sua filhinha de três meses e ele, o pai, responsável. Agora ele está aqui já em forma de agradecimento, gente, porque a doação de vocês, a ajuda de vocês em alimento e dinheiro foi suficiente para amanhã, pela manhã, ele está retornando aonde ele deseja ir. Agora ele vai agradecer a todos vocês que ajudaram. Eu quero agradecer a toda a população de Barnaíba, porque o que vocês fizeram por nós, só Deus pode abençoar vocês e dar o drobo, né? Porque a situação que nós nos encontramos já era uma situação praticamente de risco e de rua. Mas graças a Deus, Deus botou a gente na mão de pessoas boas, né? E a população daqui de Barnaíba são um povo muito solidário, que eu nunca pensei de encontrar umas pessoas maravilhosas que nem vocês. Eu quero agradecer por tudo que vocês fizeram, quero agradecer também quem teve vontade de nos ajudar e não pôde, mas que Deus abençoe, dê tudo de bom para vocês. E quem nos ajudou, que Deus dê o drobo, né? Então é isso aí, gente, o esposo agradecendo em nome da sua esposa e da filhinha. Olha só, ontem fizemos a reportagem, ela estava no carrinho e ela mostrou para a gente uma chuquinha, não é isso? Ela mostrou para a gente uma chuquinha com o que ela estava se alimentando. Agora eu vou mostrar para vocês com a ajuda da população o que foi que eles ganharam, né? Ganharam da... Você podia mostrar aqui para a gente o que foi que a população de Barnaíba foi deixar na TV Costa Norte para doar para vocês? E outras pessoas também trouxeram para cá. Vamos olhar aqui um pouco para vocês verem a doação. Já podemos aqui observar fraldas, né? Algumas fraldas para neném, leite, leite. Essa mamadeirazinha que ontem estava com suquinho, hoje está com leite, viu, gente? Graças à ajuda de vocês. Olha, leite desnatado, achocolatado, mais fraldas, massa de milho, tudo para nenenzinha. Olha, leite bom, né? Então foi muita ajuda de vocês e queremos agradecer para eles. E recebemos agora há pouco também já essa doação de roupas também, toalha, biscoito. Então, em nome da família, eu queria agradecer vocês. Em nome da família, eu queria agradecer pela ajuda de todos vocês. Aqueles que também quiserem ajudar, eles vão permanecer na cidade até amanhã, pela manhã. Também queria agradecer também a família da Costa Norte, né? Que também fez essa parceria junto com eles. Há também a Rádio... A Rádio Globo. A Rádio Globo também ajuda. Não podemos deixar também de falar da Rádio Globo, que também fez essa ajuda com eles também. Então, queríamos agradecer a todos vocês. Então, essa é a imagem de Jussiê Machado e reportagens de Wilken Silva.